O Charme Vence Corta, certo? Embroie isso, é só rapazes, ponha na lata Até depois das sérias Ei, beija-flor Cara de alce Ei, quem você é? Não se lembra de mim, paizinho? Sou cara de alce E vim para casar com sua filha Você é farsa, Julio Diana Farsa? Mas já pinta, chefe Sou grande astro de TV Prova que é índio valente Vai buscar comida para Caldeirão Daí se fala em casamento E tira essas roupas doidas de Carapalha Deixa o Caldeirão fervendo, pai Vim voltar logo para buscar menina Ah, os nativos estão inquietos hoje Calma, Conchide Isso aí parece afiado Tome Experimente um instrumento novo de guerra Acho que o seu negócio é flecha, Jerônimo Toda essa boy Não tem nenhuma batatinha Batatinha Parece meio aborrecido Kimo, sabe? Vai andando e traga comida Você vai deixar assim do jeito que está Vai pegá-lo, Chitri Está melhorando, campeão Ele não levou muita vantagem Nesse round ele vai perder Vai em frente, menino Cheire isso E agora, ataque Espere um momentinho só Está querendo me matar? É Aonde vai, cavalo doido? Vou levá-lo para jantar É, é um momento O que vai cozinhar aí? É, o que diria de um pica-pauzinho fricassê? Oh, não Olho vivo no caldeirão, homem Porque um pica-pau vai mergulhar nele Seja guardo para pica-pauz Mas que esperteza Hum, ele não juro Aí vai ele A minha armadilha Será que foi para a colina? Estou tentando pegar você E fazer com que caia na panela Diga Será que já nos vimos antes? Diga Por que é que me odeia? Tá, eu desisto Eu não ser índio valente Sou uma farsa de olhudo E esse num casaco beija-flor Está tudo terminado Avisem a imprensa Oh, vamos, não se desespere Eu me rendo Vamos, leve-me ao seu chefe Eis a comida para o caldeirão Onde está minha moleca? É meio magrissa Mas trato é trato Você ganha filha Não pode cozinhar Não pode cozinhar o de pássaro lindo Hum, meu charme irresistível Nunca falha Desculpe não ficarmos para o jantar Há, 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 há Tchau, tchau.